Pessoal, beleza? Rimasulo HD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o like e deixe nos comentários o sugestor de próximos temas, top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal Rimasulo HD. E eu espero que entendam de verdade que o YouTube mudou as regras, rapaziada. Então, se inscreva no canal rumo aos 600 mil inscritos. Então, separei umas batalhas aqui para vocês. Então, bora lá assistir e reagir aqui junto, rapaziada. Amigo, eu tenho consideração, você que já achou que eu paguei essa empatia. Só uma letrita, como é que eu já chego? E nesse verso que é essa correria. Até porque hoje morre na noite, antes da manhã você vai ter um bom dia. É porque eu não sei o espaço, eu tenho um medo de um abraço. É porque eu não sei o domínio, eu termino aqui nesse espaço. Realmente é sobre o dia e agora improvisada. DJ, eu vivo a vida, a poesia é madrugada. Tá hora legal essa pão escrita, mano. Você conseguiu ser insano e num verso descreve a vida. Que você já vive achando que sua vida é madrugada diversa. É onde você vê compilheixo, não é onde não é mais do que faz. Você faz o retrocesso. Sinceramente, sabe que agora meu truto é escroto? Eu cansei de assistir compilheixo. Eu vim fazer a história e parar de olhar pra dos outros. Sinceramente, você sabe o que eu faço? Deixa agora eu dizer. Você tá muito enganado. Você acha que eu quero fazer a história em cima de você? Não, você não precisa fazer isso aí. Você tá fazendo sua caminhada como um MC. Mas eu não tô pra discutir, eu também vim pra te destruir. Não tem problema geral e esforçado. Também dando seu corre-quedo do outro lado. Mano, se você acha que é tudo isso, você vai ver com o babo não te esperar. Não, não. Você sabe que agora é carta na mesa. Realmente eu não acho que eu sou tudo isso. Eu boto pé e disse, eu tenho certeza. Eles não entenderam como que eu já passo com essa minha questão. Que eu não nasci playboy, não nasci uma favela. Cada dia é superação. Aê! Não me levar mal, não vem com hipocrisia. Seu vulga é Jorginho, a coroa na batalha. Desculpa a tetia, mas não ganho pra acabar. Porque eu sei que você também tem a sintonia. Vem a inspiração e até sinta ela. Mas hoje você morre na volta e não cria. Não. Sinceramente, você sabe que você vira fantagem. Você quer vir matar esse crime? É melhor você tentar a sorte. Realmente a mãe tá na batalha. Você sabe que esse é sentivo. Melhor do que me deu um suéter. A pessoa do lado sonhando comigo. Ai, 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 ai. Tudo é que eu sinto a minha mãe. Só que isso daí você sabe nem conspira. Porque é a pessoa que eu olho na cama. Que eu vejo do lado enquanto o dia inspira. É isso que eu vou ser certa a sessão. Com certeza a rima é motivação. Ela fala ele tá confirmado. Eu confio em você pra matar o marido. Desculpa, ela confiou em vão. Eu decidado ela com o primeiro erro. Você veio sequenciando, irmão. Contando que você é um otário. Parceiro está e não adianta nada. Você pega lá e discuta. Se você é um cara que vai tomar tapa. Calma, meu filho. Que eu vou mandando. Sabe que agora eu tô contextualizando. Sempre o assunto. Você não tá aguentando. Só porque você tá apanhando. Não, 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 não. Não, não. Sabe que eu tô paqueno. Nesse ponto eu tô me inspirando. Olha a cara do magrão. Ele tá tremendo. Não, não. Eu não tô tremendo. Eu tô parando e pensando. Puta que pariu. Ganhando ou perdendo. Por que eu tive que citar a mãe do mano? Ele tá aí. Nunca vai esperar. Foi o momento de desleja. Onde eu fiz o style, parceiro. Você faz o que você quer. Da minha rima, não se queixa. Por que ele citou a minha mãe? Você sabe que esse é o conjunto. Agora vocês vão entender por que ele puxou. E se enferrou no assunto. Realmente não é truta. Você sabe, mano, que agora o meu truta é proposta. Eu sou MC que estuda. Você manda clichê, mas eu chego resposta. Não mandei clichê porque nem ataquei. Só pensei no que eu falo. E agora já era também. E não sei nem por que eu instruquei. Mano, pega a visão. Conta se você e a sua intuição. Eu vim pra falar que mesmo com o maior sem mais. Você não passa de pala de nerd, bobão. Aí, mano, você sabe tão fácil. Com certeza que eu já vou além. Com o maior me sinto inspirado. E a minha é referência pra os que não tem. Tá entendendo com o seu parceiro. Nesse verso sente a dor. Hoje você tá apanhando. Só pra te mostrar que o moleque aqui foi vencedor. Se a coisa vencedor também acho. Desde o segundo round. Mas aí, cuzão. Você tem mais referência a quem não tem. Vive a vida no freestyle. E aí, você não tem como entender. Da hora é legal sua caminhada. Aí, você ganhou dentro do segundo round. Esse terceiro pra mim foi mó piada. Manda, 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 manda. Você tá ali em casa e mata da hora. Meu parceiro, eu curti a pegada. Se a vida te der limão, você espreme e joga fora. Não faz uma limonada. Não fazia com os caras. Por querer pra isso eles não servem. Não tem nem o suco, a fruta seca. Você já tá seguindo de verdade. Mas não faz seu fim em breve. Ranca a sua cabeça. Amorão, então fruta. Você sabe que agora não fiz talia, não pago de louco. Se a vida der limão, jogue nos olhos do inimigo. Que ele não sabe de onde vai vir o soco. Que ele não sabe de onde vai vir o soco. Sabe que agora é pouca. Mano, essa aqui é a disputa. MC contra MC, não é pouca contra pouca. Então fica tranquilo. Vem com o limão do meu olho, meu parceiro. Que eu mostro a verdade. Se seu inimigo tá passeio, luta com a sua porta verdadeira. E mostra a sua habilidade. Te matando, pois não é MC. Se pego como fosse uma mosca com rachite. Mandando-o embora. Faça daqui. Junta a sua banca, porque eu nunca vi. Eu nunca vi, mas cê vai ouvir falar. Demorou meu mano, sabe que a vara eu já vou mandando. Ele tá guerra, tá logo cego. Bote na parede e cai convulsionando. Aê! Cê falou que cê não viu. Demorou então, mano, que já exala. Você tá no meio de um tiro, eu tenho cego. Mas não é de bala, eu tiro, eu tenho de fala. Não! Sem maldade faz a fileira que eu vou sair. Pipilhar nos corpos. A minha rima é verdadeira, pode dar até convulsão. Mas o verso é os primeiros socorros. Não! Cê tá acabando, tá convulsionando. Língua enrolando, tá difícil de escutar. Tá difícil de escutar, mas tá fácil de sentir. Cê não entendeu que você é um ramela. Você pode dar esperança na ambulância. Mas hoje a GTA é a ambulância que te atropela. Cê não entendeu, mano, que agora eu já sigo enfermo. A confiança vem de si mesmo. Nunca se espera a ajudança do governo. Nunca que vai vir do governo. Parsa, eu nem espero e eu nem preciso. Fico tranquilão e até desespero. Cada verso meu é como um corte incisivo. Por isso mesmo, mano, cê tem que ver. Se o bagulho é muito louco, meu verso que arranca o grito. Sabe, na GTA até me desculpa por isso. Só que eu tomei com o código do sangue infinito. Não é que eu tomei com oito. Ho, 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 ho. Ei, ei, ei. Eu sou do infinito. Mare, cama coisa, chegue lá de puta. Segue o infinito, munição infinita. Você vai em cinco minutos e a bala não acaba nunca. Tá ligado, fruta? Falei de GTA. Sabe que ele é um moleque. Pra sair na batalha é o ponte Pico Dai. Pra você sair pro olho é código de Jetpack. Não, cara. Se não tiver que ma-ala sério mesmo, você pela por isso Que você não aguenta nesse serviço Você acha que é bom, vai me mandar ralar Vamos, mas se é homem, pra ser casa é tudo isso Essa aqui é vida, mano, por isso que eu te machuco Até porque eu vou usar tu é um grupo Se é que eu nem teu louco, tudo bem A minha interna, quantas vezes eu te bati, você botou porra, me trato, perna Uma, talvez duas, mas eu não vou ficar jogando na sua cara as suas, que foi sua Então, fica tranquilo e pega a visão Não adianta nada você achar que eu não vou levantar do chão Vou gostar por ter qualquer fita eu mandei ralar Não é que você vai sair, eu vou te pôr no seu lugar É bem diferente a situação, não precisa de expulsão Eu vou ralar em sua cara no chão Mas você gosta de todo mundo, eu tenho a fé Quer botar no lugar, eu contigo de pé Essa daqui há cinco anos, por isso que eu não tenho a fé Lugar de mulher, é onde ela quiser Nasceu na batalha, tá hora de verdade Mas é uma rima manjada Lugar de mulher, é onde ela quiser E até essa energia que é debaixo do seu pé Esse embaixo do meu pé, por isso que agora Esse que é o caminho, então eu vou escrever um batalho embaixo do pé Até porque na rima ele vira um brinquedinho Não leva mal, eu acho que ela mandou a rima, mas não foi legal Por isso que eu mostro que eu não tenho medo Quem tem o nome embaixo do pé é você, você é o brinquedo Ele só repetiu a minha rima, é sério mesmo, por isso que diz a rima Aí meu filho, você não encaixa nessa trilha Mas tem um lobo no começo, a sua nova na batalha Não leva mal, se depender de você a batalha toma o pau Por isso que eu não sei o time fica com o final A rima é sua, a chuola tá metendo louca a luz da lua Amassando na batida Essa mina que não consegue mandar uma rima que não é repetida Você tá ligada que você não aguenta, agora você vai com alguma pedida Porque eu chego tranquilão, brincando com a sua vida Veio de Cleóprata, eu vou matar ela lá na pirâmide perdida Você tá ligada? Fica tranquila e calma Que hoje vai ter bolsamada Depois derra, ninguém conta Um gol achado e pegada Então tranquilo, porque você tá ligada Que nós é de verdade e nós não finge Então vai achando que você é pá Vai ficar parada que nem a infige Você tá ligado que eu vou rimando Sabe que toda vez que eu rimo No meu sangue tá incorporando O Deus do hip hop Sabe que na batida é seu log Você falou de que é um pedaço na menarina Eu rio na pequenina Porque eu sou da clora Você tá ligado que eu chego na incomplicação Mano, você se acha, mas você tá ligado Você não, é bonzão Não preciso ser o bonzão Só ser o menos pior Porque você tem maldade Só veio e vão Nunca mandou um perto melhor Fala pra mim Agora nem rima repetida Começou tanta piada Quando que você ganhou de mim Nós nunca batalhou Você nunca arrumou nada Mano, cala a sua boca É por rima que eu sou alguém Você falou que eu não sou melhor Eu tô pra conquistar os meus bagulhos Não ser melhor que ninguém Você tá ligado que eu chego fazendo improvisado Nós nunca batalhou Não, no terminal você tomou um homem tomado Eu quero ser melhor do que ninguém Faz a roupa nóis e não vem de ideia Você não mandou bem Venho de frente Vou te pendurar bem no bem da plateia E aquela forma geral, cadê? Mas você sabe que eu tô branca até pra te amassar Você falou de Egito é na areia que eu vou te enterrar Aê, você sabe que você não tá no olho Você se acham, mas eu tô com o sangue no olho Você não tá ligado Eu chego e acabo com a sua vida Todo dia por causa dessa batida Mas você tá ligado que é com a batida Você sabe que eu faço a batida E você sabe que é isso mesmo E aí, só mano, não perder, certo? Rimas em três Dois, um Não me lembra mal Você veio pagando aqui Falando, querendo em si Falou, tem que ir a catinha Não vem levar a mal Nas minhas ideias Você não me enterra na areia Canta seu funk e morra a toladinha Aê Mas tá tranquilo Você sabe que de boa Sempre chego e improviso Não adianta nada Você achar que você é boa Só que não é De temas que você gosta Qual o seu MC favorito Aquele round histórico Aquele bate-volta que pegou fogo E todo mundo gostou, mano De verdade Então, não se esqueça, rapaziada Qual o estilo de tema Que você gosta muito De assistir aqui no canal Irmã Sula HD Rumo aos 600 mil inscritos Todos os dias Irei trazer vídeos novos Aqui para vocês Espero que entendam A regra nova do YouTube Rapaziada Tamo junto de verdade Tamo junto É nóis Irmã Sula HD Aqui rumo aos 600 mil inscritos É nóis Falou Tchau 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 Tchau